Galera, o evento níveis de desconto chegou no Free Fire, trazendo de volta a gola alta preta e a nova skin Riso Macabro. Nesse vídeo aqui nós vamos conferir como funciona esse evento, se é mais um evento roubado, ou se vale a pena você gastar diamantes pra pegar alguma coisa. Vem comigo, e vamos conferir. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Bom, vamos conferir aqui então como funciona esse evento aqui do níveis de descontos, é um evento novo que tá chegando no Free Fire, então não sei como funciona, eu vou ver aqui com vocês agora como funciona isso daí, né, pra tentar entender como que é esse evento, se é um evento roubado, se vale a pena, né, evento do Free Fire a gente sempre fica com o pé atrás. Tá trazendo de volta a gola alta preta, que é um item aí que é bem cobiçado pelo pessoal, né, um item que veio um bom tempo, aí ele veio acho que gratuito por login, depois ele voltou em um evento não faz muito tempo, e agora ele tá vindo de novo. E essa skin nova aqui, chamada Pacote Riso Macabro, tem uma cara lembrando aí um pouco aquele Coringa da Sagar Khan, né, sei lá, um negócio meio estranho. Vamos dar uma olhada, eu vou clicar aqui então em Compre Já, e vamos ver como é que funciona. Gire pelo desconto, girar. Vamos ver o que vai acontecer. 78%. Níveis de desconto. Parece um esquema meio parecido com Loja Misteriosa, alguma coisa do tipo, né, que vem aqueles descontos pra gente, a gente consegue comprar algumas coisas. Pelo que eu tô entendendo aqui, vamos dar uma olhada na regra aqui do evento. Regras. Gire para conseguir o primeiro desconto. Esse desconto poderá ser usado para todos os itens do nível 1. Então, esse desconto que eu consegui aqui, de 78%, eu posso pegar qualquer um desses itens aqui, por esse valor. Beleza, até agora, nada de tão interessante. Esse Trono do Mundial seria um emote, né, se você não tiver, de repente, daria pra pegar. Tem as caixas também, né, se tiver que comprar alguma coisa pra passar pro próximo nível, dá pra comprar uma dessas caixas pra gente dar uma olhada. Deixa eu continuar lendo aqui, vamos lá. Após o desconto do nível 1, após o desconto do nível 1 é desbloqueado, nossa, a tradução da Garena é muito ruim, né, você poderá consumir comprando os itens do nível 1 com desconto adquirido. E ao atingir um certo consumo de diamantes, o nível 2 será desbloqueado. O mesmo acontece com o nível 3, após a consumação dos itens, no nível 2. Ao desbloquear um nível, será necessário girar para obter um novo desconto. Este novo desconto será adicionado ao nível anterior, ou seja, desconto do nível 2 será adicionado ao desconto do nível 1. E quando o desconto do nível 3 é obtido, este desconto será adicionado novamente ao nível 2. Aguarde 10 minutos para que os itens apareçam no cofre da conta. Nem os outros normalmente não tem esse tempo de espera, né, não sei qual é a tolerância aí que eles estão falando. Bom, vamos lá, pelo que eu entendi aqui é o seguinte, né, ele vai ter esse desconto aqui de 78%, a gente vai poder comprar algum desses itens que estão aparecendo aqui, inclusive esse trono do Mundial, e depois que a gente atingir um certo nível de diamantes, ó, tem que ser pelo menos 100 diamantes, ele vai desbloquear o nível 2. O nível 2 vai dar para comprar a gola alta preta no lugar aqui do trono, né, que dá para perceber que seria o item principal, e vai ter, imagino eu, novos itens. Eu vou fazer o seguinte, falar a verdade, assim, interessar, interessar aqui, não tem interesse por muita coisa não, mas só para a gente testar o evento, ver como que vai ser, eu vou pegar algumas dessas caixas aqui, deixa eu ver aqui, eu vou pegar esse ticket, os três tickets da arma, é uma coisa que cedo ou tarde eu vou usar, ok, tem que gastar mais 67, cara, ticket diamante é uma coisa que não está compensando mais nada. Eu vou pegar uma dessa caixa aqui, essa caixa aqui eu nem lembro o que é, mas vamos pegar dela só para ver, e falta gastar mais 20. camisas da sorte e calças da sorte, vou pegar esse camisas da sorte. Ok, ele liberou o segundo nível, vamos para o segundo nível, gire por mais descontos, ah, então ele vai pegar 78%. Nossa, mas só isso, velho? Pelo amor de Deus. Tá, 84% de desconto, é ok, aumentou um pouquinho, mas tudo bem. Aí aqui, como a gente tinha imaginado, ele libera mais itens, aqui para a gente, e tem também o nível 3, o nível 3 tem que ver o que vai ser. Bom, tem que gastar mais 79 diamantes para poder desbloquear, até que não é muita coisa, acho que é equivalente ao desconto no caso, na verdade. Bom, vamos lá, né? Pelo bem do vídeo, eu vou pegar aqui mais algumas coisas, eu vou pegar esses tickets aqui da incubadora, que é uma coisa que eu tenho usado bastante, caixa da festa junina, quanto que tem que gastar mais 12? Pouquinho, putz, podia ter uma coisa aqui com um valorzinho menor, né? Cara, eu vou pegar essa caixa aqui, que é a mais barata que tem, a caixa das bandeiras, né? Ok, e ele desbloqueou o nível 3. O nível 3 ele vai adicionar 84%, e mais um desconto adicional, né? Ele está somando todos, vamos ver quanto que vem. 90% de desconto. Nada mal até, né? Foi um descontinho legal. Mas, sinceramente, eu esperava que os itens que fossem vir aqui seriam os itens um pouco mais interessantes. Assim, ó, para quem não tem a gola preta, alta, né? A gola alta preta, é uma opção interessante, você vai pegar por um valor muito baixo. Então, é um item que se você quiser, né, dá para você pegar. Até esse emote aqui do trono é legal também. E aí, assim, ó, o desconto, tá vendo? O primeiro ele mantém o desconto, 78%. O segundo ele soma o primeiro e o segundo, e dá um desconto a mais. E o terceiro ele vai somar os dois descontos, né? O do 1 e o do 2, e vai deixar o terceiro aqui. Bom, sinceramente, assim, os itens, eu esperava que viessem itens melhores. Não curti essa skin, a gola preta alta eu já tenho, esse emote aqui também eu já tenho. O máximo que eu poderia aproveitar aqui seria os tickets da incubadora, que é o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse ticket da incubadora aqui, e vou pegar esse outro aqui também, que tá com 90% de desconto. Tá um valor legal, né? Ticket da incubadora é interessante, principalmente quando vai voltando algumas incubadoras aí que a gente vai tendo interesse. De resto aqui, sinceramente, eu não vou pegar nada, porque ticket diamante não me interessa. Esse pacote azul aqui também não, e esse pacote princesa graciosa também não. Skin de veículo, é uma coisa que eu sempre falei que eu acho inútil aí no jogo. Então, eu não acho que vale a pena não. Agora o seguinte, eu não sei se esses tickets aqui estão aparecendo pra mim, porque talvez pra você pode ser que apareçam outros itens. Talvez apareça pet, talvez apareça personagem. A Garena tem a maneira de fazer isso, né? Por exemplo, como eu tenho, eu tenho todos os personagens que estão disponíveis hoje no jogo, tá? Então, pra não ficar repetido, pode ser que eles coloquem esses tickets aqui pra mim, só pra que não venham os personagens ou alguma coisa do tipo, entendeu? Aí eu não sei, se você quiser até comentar aí de repente, no vídeo, se pra você ver algum personagem, alguma coisa do tipo, é até interessante pra que mais pessoas que estiverem procurando alguma coisa sobre o evento, saiba que vai vir essa opção também pra vocês comprarem alguma coisa. Tá bom? Mas é isso, é assim que funciona o desconto. Não vou falar pra vocês, assim, é um evento roubado, não achei roubado, achei um evento bom até. Os itens não são tão interessantes, exceto a gola alta preta pra quem não tem, né? E sei lá, algumas outras coisas que talvez possam aparecer por aqui. E igual eu falei pra vocês, eu não sei se de repente um de vocês vai aparecer personagem, pet, alguma coisa do tipo. Se aparecer, pode ser uma opção interessante pra vocês aí também. Bom, mas é isso, tá? Esse daí é o evento, né? Esse evento inédito tá chegando no Free Fire, é um evento legal, se tiver algum item interessante aí que você não tenha, eu acho que é um valor legal pra você pegar, dificilmente você vai conseguir ter um outro evento pra vir, alguns itens desses aqui por esses valores. Então, acho que vale a pena vocês aproveitar, não é um evento roubado como outros que a gente tem por aí no jogo, beleza? Bom, mas é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar as suas dúvidas aí, né? Se você tinha alguma dúvida sobre esse evento do níveis de desconto, se ajudou, como eu peço lá no começo do vídeo, se inscreva no canal, pra você não custa nada, mas pra mim tem um valor imenso. E também, deixa aquele like aqui no vídeo que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. E não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar a concluir missões do Pass, tem análise de personagem, dicas de jogabilidade, tem bastante coisa interessante aí, clica e confere, quem sabe você se interessa por mais algum vídeo e continua aqui no canal. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo, é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e... Falou! E aí E aí